Gente, beleza? Hoje eu tô começando o vídeo, eu tô indo pro parque, gente. Eu tenho vergonha de gravar na peça dos outros, por isso que eu tô assim. Mas, olha. Gente, a Giovanna, fala aqui, a Giovanna tá indo sozinha, porque ela demora muito, viu? Ai, gente, a coisa demora muito. Tá te arrumar. Gente, a Giovanna tá saindo de casa? 5 e 40. Já era pra nós tá lá, no ônibus 4 e 52. Giovanna que é noiva aqui, tá te arrumando. Não sei. Mentira. Você começou já? Já. Ai, gente, a Bianca, ela é muito linda. Falou que não ia, daí do nada apareceu aqui do meu lado. Mas é pobre, né? Não tem dinheiro pra ficar andando de Uber. Queria, né? Nossa, o Uber não é 40 e eu... Sim, eu não tenho dinheiro. Minha avó falou assim, vai de Uber. Viu? Nós não tem dinheiro, nós estamos pobres, né? Você vai de ônibus. Ai, a Giovanna, ela tá com vergonha, porque ela é vergonhada. Gente, eu acho que é da Mercedes, vai de Uber. Vai, vai, vai... É, né? Eu tenho que ter que jogar meu celular longe, tipo... Que louca. Ai, gente, se não é chegando lá, dia é muito cheio, não é vai ter pra comer, porque eu não vou ter aquela vida toda. Mano, não é acabou de chegar, antes de não jogar nada, não é isso? Eu sei, eu esqueci de ligar o flash. Ai, velho, eu tô cansado de correr, não é vai na montanha-russa lá, ó. Eu não sei se eu compro. Ai, gente, eu tô cansado. Eu tenho medo. Tá, olha. Ai, gente, eu tô com medo. Eu tô com medo. Fala, Bianca. Fala. Oi! Calma a bosta. O João tá ali, ó, só tem... Ah, não, só pra gravar isso, ó. Eu não vou gravar. Não, você é louca? Se eu for gravar, eu vou perder meu celular, eu não tô afim. Né, Bianca? Ai, tô com medo. Mano, o João falou que era uma bosta. Eu tinha pronto, eu tinha uma bosta mesmo. Não é uma bosta. Meu Deus, eu tô tremendo. Porque aquele negócio não é preciso de 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 de, mano. Gente, é muito rápido. É muito velocidade. Muita velocidade. Uuuuuh! É de 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 de. Viu, vai no Crazy Dance agora, gente. Porque eu vou tentar filmar, mas ali eu tenho medo que é ali. Mas ali eu consigo, que é da outra vez. Se eu conseguir, eu ver que dá pra me filmar, eu vou de novo. Tô bem! Eu fui de novo naquele presidência. Gente, eu vou gravar, ela vai fazer uma vez que eu for. Pode gravar. É, e como que foi? Eu fui na roda gigante, na roda gigante, não, na montanha russa. Ele vai postar no YouTube. Eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha não, com medo, porque meu celular na montanha russa é muito forte. Ela colocou com chiclete, pegou da menina na rua, colocou com chiclete. Ai, a fila tá mó grande. Fala oi. Fala oi. Ai, minha. Oi, gente. Eu perdi o João e todo mundo. Agora eu não acho ninguém mais. É isso. Eu não tenho coragem. Bianca, Giovanna e João. Ai, gente, vai. Vai com Deus. Vai com Deus. Ai, tchau. Ai, gente, vai com Deus. Tchau. Vai com Deus. Sai lá. Sai lá. Que porra. Carol. 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 Mano, a Carol sumiu. É, deixa eu ver a Carol. Eu tô pagando. Eu tô rir. Viu, nós tá indo no samba agora. Porque, ai, gente, eu gravei no barco, nem sei. Samba não, tá muito. Ai, eu gravei. Mas vamos no samba de novo. Não foi no samba ainda. Não, eu não quero ir no samba. Porque, gente, eu não quero ir me querer repetir. Eu quero ir no samba. Eu vou segurar meu celular com toda a força do mundo. Porque, é isso. Vai, vai logo no copé. Vai, vai logo no copé. Ai, vai logo no copé. Ai, vai logo no copé. Ai, vai logo no copé. Para de mexer no celular. Começou, Giovanna. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah! 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 Porra! Ah, meu Deus. Eu vou enlะ beirained uma boa senhora. Ah! 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 Ah, vai logo no copé! Ah! 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 Gente, a gente foi um monte de brinquedo agora nessa anunção. Saiu a base, né? Fala oi. Ai, Camille, como tá sua vida? Viu? Não, ela não vai falar. Gente, não vai lá pra mim. 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 Ai, não quero beijar o... Não, hoje, porque eu sou bebezinha. Amém. Graças a Deus. Amém. Merda de busão. Não vem logo. Nós tá aqui desde as 10h30. Socorro! Ó, não vai. Ó o Lima ali, ó. Dançando. Gente, meu Deus. Viu, mano? O busão tá de uma hora aqui esperando. Nós daqui desde as 10h30 esperando esse busão. E até agora essa merda eu não vejo. Ai, gente, eu vou embora de a pé. Quem quer aí comigo? Não, eu vou embora de a pé. Vamos, Lima. Vé, é isso. Vamos passar no mercado, gente? Vamos, vamos no mercado. Olha o mercado aqui, ó. Vai, graças a Deus. Ai, que... Você não tá aparecendo. Vem pra cá. Tudo bom. Ai, tudo bom. Tudo bom. Vem pra cá, assim. É que ele se aparece. Nossa senhora, tudo bom? Ai, tudo bom de novo? De novo, tudo bom? Tudo bom. Nossa, eu vou bater no fião. Quando ele estiver dormindo, eu vou passar passa de dentro na cadeira. Duvido, duvido, pa. Você duvida? Tá bom, quando você estiver dormindo, eu vou passar passa dele, safara. É isso. Eu cheguei, eu acho que faz uns 20 minutos. Velho, tô morto, mano. Tomei banho. Agora já são... Nem sei que horas são. Deixa eu ver. Meia noite, 57. Vai dar uma hora já, velho. Vou dormir, tô esperando o João tomar banho. E eu vou dormir. Morrendo sede. Passei com a minha esfirra, mas acho que eu nem gravei. Daí eu passei com a minha esfirra. Voltei. Vou ir embora, tomei banho. Mano, eu tô muito triste, velho. Minha jaqueta de couro rasgou. Não, deixa eu mostrar a situação da minha jaqueta. Não sei se você deve mostrar muito, mas daí, tipo... Se não der, eu taco uma foto de como ela ficou aí que eu tirei. Mano, deixa eu achar que o rasgo... Olha isso. O tamanho do rasgo na minha jaqueta. Vocês não vão conseguir ver? Acho que não vai dar pra vocês verem. Mas olha aqui, rasgou a minha jaqueta inteirinha. Inteira. Pera aí. Estou realizando esse vídeo muito triste por minha jaqueta ter rasgado. Mas é isso. Então, deixe seu like, se inscreva no canal. Espero que tenham gostado do vídeo. Nem sei se eu gravei muito, mas, tipo, mano... Não deu pra mim gravar porque tava muito cheio o parque. E eu gravei alguns brinquedos. Não deu pra mim gravar em todos porque... Na montanha-russa não dava pra segurar o celular. Acho que no samba também não dava, mano. Porque eu tava com duas mãos. Tava quase caindo lá no meio, então não dava. No por exemplo, eu gravei na barca também. Então, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seu like, se inscreveu no canal. E deixem ideias de vídeo aí nos comentários, tá? Então, é um beijo pra quem quiser. Falou. Eu queria falar. A Maria, esqueci o celular dela com o João. Tá aqui, hein? Só segunda-feira ela vai ter ele de volta, né? Hoje é sábado. E a Bianca esqueceu o óculos dela comigo. Ai, que maravilha. Bem feito. Tô mandando ela esquecer. Burra também, né? Mandou guardar minha jaqueta e esqueceu. Então, me segue no Instagram que eu esqueci de falar. Me segue lá no Instagram que eu sempre tô por lá. E é isso. Tchau. 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 Tchau.